Kanye West é um rapper norte-americano, conhecido internacionalmente por essas músicas. O meme não é com o rapper Kanye West, mas com seu sósia, chamado Kanye West, que virou meme falando Fortnite Balls e Sussy Balls. Já começamos com um trocadilho no nome. Temos o Kanye West, com a palavra West, que em português significa oeste. E do outro lado temos o sósia Kanye West, com a palavra East, que já significa leste. O sósia ficou conhecido por sua música Fortnite Balls. Seu nome é Mike Manick, ele também é um rapper, e ganhou popularidade no TikTok em 2021, por fazer vídeos de rap no improviso, usando palavras que fazem referências à cultura de memes. Ele viralizou principalmente por fazer lives no TikTok, lendo os comentários de seus seguidores, e fazendo rimas. Os seus seguidores comentavam qualquer coisa, e ele ia rimando, criando a conhecida frase que virou meme, Fortnite Balls. Logo depois surgiu um vídeo semelhante, intitulado Obama Hamburger e Sussy Balls. Esses dois vídeos se tornaram conhecidos como Fortnite Balls e Obama Hamburger e Sussy Balls. Em 30 de abril de 2021, o sósia lançou uma música chamada Fortnite Balls, em homenagem à frase que seus seguidores sempre comentam quando ele está ao vivo. Fortnite Balls. Ah, e se você procura algum sentido nessas frases, é difícil de encontrar. São palavras sem muito sentido, justamente para ficar engraçado. Na tradução ficaria algo como bolas do Fortnite, bolas suspeitas e assim por diante. Ficou claro que o sósia de Kanye West está tentando alguma carreira como rapper, alavancando seu conteúdo através de uma estratégia, que pode-se dizer que é uma maneira inusitada e ousada. Sua estratégia certamente valeu a pena, considerando o fato que ele se tornou viral falando Fortnite Balls, resultando na criação de uma música. Kanye West e o sósia se espelham, não só na aparência, mas por seus comportamentos. Muitas vezes é difícil dizer se o próprio Kanye West está trolando ou falando a verdade, já que se candidatou até mesmo para a presidência, o que faz sentido com o sósia, já que ele lançou a música Fortnite Balls, baseada nos comentários de seus seguidores. Ele fez isso pensando em uma carreira ou ele apenas quis ser o meme da internet? O que sabemos é que Kanye West e o sósia são os dois lados da mesma moeda, o que é claramente engraçado nessa história. Esse é o meme Fortnite Balls. Para mais vídeos, se inscreva no canal. E se você curte memes, assista a nossa playlist Explicando Memes. Até a próxima.